Uma questão que eu tenho. Quando você tá lá no seu quarto, ou no seu estúdio, sozinho, que você tá com o seu violão, você fala, vou compor. Vou começar alguma coisa aqui agora, tô no clima. Você tem um método de composição? Por exemplo, vou ficar cantarolando uma melodia, cantarolando, e aí começa a falar palavras ao vento, e depois começa a dar sentido. Qual é o seu método de composição? Existe? Faça a letra? Como é que é? Fala só um pouquinho disso, que eu tenho uma curiosidade muito grande de saber. Não existe método, nem forma, nem mecânica que se deva investir eternamente nela. Entendi. Dois, a descoberta de que é legal chegar em algum canto, mas o melhor é o caminho que você escolheu fazer pra chegar. E aí, nesse sentido, a experimentação sempre teve muito associado ao compor. Às vezes, sim, tem a questão do se impor. Agora eu vou compor. Sim. Isso tem que ter, depois de todos esses anos, se eu não tiver isso. Mas também tem, nesse início, depois de tanta experiência, dizer assim, o que é que eu vou fazer? Primeiro que tudo. isso aqui eu não posso fazer, assim, 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 assim. O que eu tenho catalogado de formas de execução de uma canção, eu vou cortando. E vou descobrindo novos estímulos para poder, o percurso de feitura de uma canção, seja, tenha o sentimento de ser outro. Entendi. De eu poder burlar, aí sim, é o meu problema, é o sentimento de repetição. Isso, pra mim, eu não consigo conviver bem com isso. Quando fica mecânico, né? Uma coisa, um padrão, né? Eu já sei como funciona. Não, sacou? Isso, tá bom. Não tem que tá bom. Porque eu sou muito honesto com o genuíno prazer de você. Porque a gente persegue a beleza o tempo todinho fazendo uma canção. Na hora que ela termina, você sente essa beleza que você esculpiu. E no maior caso, porque tem outros casos que são psicofonia. a música vem, praticamente, ponto. Mas, nesse caso, você sabe quando chegou. E, quando chegou, tem uma sensação de plenitude. Tem uma sensação de plenitude. Dizer assim, eita, olha isso aqui. É uma coisa meio... Porra, sabe? Arrebentei, né? Porra, velho. Me arrebentei. Me arrebentei, não. Arrebentei. Mas o fato de ousar o tempo todo descobrir outros caminhos, que, no fundo, são os mesmos, mas ser outros estímulos é o que me mantém compondo até hoje. Perfeito. Eu sou muito honesto com esse sentimento. Então, se eu não componho, é porque ou o tema... Não existe um tema legal. Agora, sobre formas de compor, Léo, aí é... Porque tem muitas. Realmente, eu tenho o violão como um aliado poderoso desde sempre. Sim. E é natural que grande parte das canções surjam do violão, de um groove que eu achei. Brincando ali, né? Uma brincadeira. O erro. Geralmente é o erro. Quando está passando o som. Por isso que eu passo o som sempre. Porque na passagem de som, você está ali e erra com facilidade. Esse erro, se você faz convicto, é acerto. É verdade. E aquilo abre uma janela de criação. Eita, essa síncope aqui, cara, aí você, através daquele... Surge algo. Daquela audição, surge o estímulo. Uma sensação que vai para algum campo. Isso. Agora, pode ser, sim, ser com um instrumento. Pode ser de outra coisa. Por exemplo, eu tenho parcerias com muitos colegas e amigos que chega para mim a melodia. Toda pronta. E aí, nesse caso, eu tenho que descobrir as palavras. Nesse processo, também é individual, é meio solitário, mas é tentar descobrir dentro daquela musicalidade as palavras que estão ocultas. Porque você tem certeza que aquilo não é... Perfeito. Você está descobrindo o que vai favorecer aquele juntamento de melodias, de... E a palavra, às vezes, gera isso também, o som da palavra. Eu vi uma entrevista com um cara que gosta muito de palavra também, é o Brown, o Carlinho de Brown. É uma pessoa da palavra, do som e da textura das coisas. Eu lembro que ele falou isso. A palavra me rege a canção, às vezes. Eu tenho um som de uma palavra... Também tem esse caso. O som daquela palavra ali vai me fazer fazer a canção. Sim. Tem os processos também, que é com o Braulio, com o Lula Queiroga, com o Dudu Falcão, que trabalham tanto com a palavra quanto com o instrumento. São cantautores. Sim. Isso é meio promíscuo. Pode ser um fazendo um pedaço de um trecho da melodia, o outro fazendo um trecho da... É uma coisa meio em conjunto. Mas eu tenho muitas parcerias com grandes escritores e poetas. Então, Paulo César Pinheiro, Sérgio Natureza, Carlos Renó. Essas pessoas são vernaculares, digamos assim. Sim, sim, sim. Então, é natural que nesse momento eu estou ali mais descobrindo a trilha daquelas palavras. Perfeito. Então, são muitas maneiras, Léo. Sim. E não é uma questão nem de gostar ou não gostar, mas as mecânicas são muitas. O importante, eu acho, para a gente que compõe é o estímulo. Verdade. Permanecer intacto. O estímulo e o desejo. Eu fico imaginando que seria uma música, uma letra feita pelo Braulio Bessa musicada por Lenin. É? Oxe, rapaz. Braulio, lancei a ideia, viu? Viu? Já fiz tu ganhar um vinho de mil reais, viu, Braulio Bessa? Ah, é? Tu não viu essa? A gente viralizou um vídeo, o Braulio Bessa falou que foi tomar um vinho na casa de Fátima Bernardes. Aí ele falou, se eu vou tomar um vinho na casa de Fátima Bernardes, é hoje que eu bebo um vinho de mil reais. É. Fátima Bernardes, eu só gosto de coisa boa. Quando ele chegou lá, o vinho na área de 48 reais. Eu pensei que era sangue de boi. É, 48 reais. Só que aí viralizou esse vídeo. Viralizou. Aí o que aconteceu? Qual foi a empresa? Não sei qual foi a empresa. Mandou para ele, Braulio, eu acabei de ver sua entrevista nordestinos pelo mundo, você sonhava em beber um vinho de mil reais, e aqui está o vinho de mil reais. É, que bacana. Aí eu falei, Braulio, eu tenho que participar desse encontro aí, porque foi o meu campo, né? É. Oxe, está doido. Leninha.